Noite, bom, bom também, sou um nego borracha, sou borracheiro e vim aqui para dar um testemunho de vida, mas não tem nada a ver com religião, tem a ver com força de vontade mesmo, porque a pessoa quando ela quer, a pessoa consegue e eu vou relatar minha vida para vocês de acordo mesmo, bom, primeiramente eu queria dizer para vocês que eu tinha um sonho, mas eu comi, e ela degoiaba o sonho, é só para dar uma relaxada, eu tinha um sonho, um sonho de ser borracheiro e conseguir realizar esse sonho e vou relatar minha vida para vocês de acordo mesmo, bom, eu sou ali da região de Castro, distrito de Castro, um lugar chamado Socavão, um lugar distante de tudo, um lugar pacato, um lugar fodido mesmo, ali eu cresci uma vida sardava e todo domingo de manhã eu ia para o catecismo e as freiras cantavam aquela música, o foca dopado fez um furo no pneu, colemo com chicrete, como é que a pessoa cola pneu com chicrete, eu criança marota que era inteligente e calculava comigo, quando eu crescer eu quero ser borracheiro, para consertar os pneus de acordo mesmo, e ali no Socavão eu gostava muito de hipocatecismo, eu só não gostava na volta, na volta eu não gostava, uma piazada me cercava com um pedaço de pau, pedra na mão e falava que se eu não liberasse, eu apanhava, hoje gente, eu estufo o peito e digo com muito orgulho, que eu nunca apanhei, e ali no Socavão eu fui crescendo uma vida sardava, eu comia fruta no pé, eu comia maçã, tampo, cami, xirica, cabrita, o pai brigava com nós, mas nós era tudo piazada, sabe, e o velho e o pai eram um homem muito bruto, o cara cule no homem bruto, a velha mãe contava que quando o velho e o pai era sorteiro, ele foi lá para o Rio de Janeiro, queria servir a marinha, chegou batendo as continências, eu quero servir a marinha, eu quero servir a marinha, o rapaz perguntou para ele, o senhor sabe nadar? Ele olhou para o rapaz e falou, e para servir aeronáutica tem que saber voar? Bruto, bruto, bruto.